Meu nome é Murilo Gouveia dos Veis e eu resolvo problemas trabalhistas e faço empresas crescer. Muito bom dia! Vamos falar um pouquinho hoje sobre o novo direito do trabalho e o contrato de vesting. Gente, então, acho importante nós falar um pouquinho sobre o novo direito do trabalho. Nós temos uma reforma trabalhista recente, uma reforma na lei de terceirização recente, nós temos que começar a enxergar um pouquinho fora da caixa. O direito do trabalho, gente, é uma caixa. É uma caixa de madeira antiga e nós precisamos começar a repensá-lo. É uma questão de interpretação. Nós estamos falando nem em tirar direito de um, nem ao melhorar o direito de outro, e sim ter o equilíbrio e a justiça. Mas o direito do trabalho, querendo ou não querendo, ele está antigo, está velho, antigo e precisa ser renovado. E o que tem que renovar? É a visão. Para quê? Para as empresas sobreviverem. É uma questão de sobrevivência das empresas do futuro, as empresas, principalmente as empresas digitais, as empresas inovadoras, crescerem. Nós precisamos abrir essa caixa do direito do trabalho antigo e tirar a nova empresa, a empresa digital, que é a empresa que será o unicórnio do futuro. Isso que a gente precisa tratar agora. E como é que a gente trata disso, por exemplo, de uma série de vidas que eu pretendo fazer? Vamos falar um pouquinho sobre o contrato de vesting. Contrato das empresas novas, né? Das empresas que vão investir em tecnologia, investir em inovação. O vesting, você dia a dia vai vestindo cotas ou ações de uma empresa. É um contrato que você faz com o futuro sócio seu, com o que vai ser o sócio dessa empresa que vai ser criada, ou com o empregado que você precisa manter na empresa e você tem que ter esse contrato de vesting para que ele fique durante um tempo. E aí temos o tempo de cliff, que é um tempo mínimo, para ele executar essas cotas dessa empresa e tornar sócio efetivamente. Temos um contrato de vesting. Nesse contrato você vai tratar de detalhes. Se passar desse tempo, ele não concluir alguma tarefa e não executar efetivamente o cliff de tempo, ele sai e pode pedir uma indenização. Como é que você resolve isso? Resolve isso através de cláusulas contratuais nesse contrato de vesting, que é fundamental. Outra cláusula importante, né? Stock option. Você pode colocar para o seu empregado a possibilidade de ele comprar a preço de hoje a ação da empresa. São da empresa 0,3 centavos a ação da empresa. Uma SA de capital fechado, por exemplo. Pequena, uma SA pequena. Ele compra isso aqui, ele faz um contrato de compra para executar daqui a dois anos. Então, ele tem a opção de comprar e daqui a dois anos vai passar para o nome dele com condições. É lógico que essa ação que ele comprou aqui a 0,3, um preço fixado, ele vai trabalhar que ela valha lá muito mais. Ele vai se esforçar para essa empresa crescer. Essa é outra cláusula de um contrato especial para o pessoal de empresas digitais, que funciona muito bem. Uma outra cláusula que a gente pode falar, Triger. Essa cláusula você pode condicionar alguma coisa que ele faça durante algum tempo para ele ter o direito a x% das ações. Então, são cláusulas especiais dos contratos de empresas digitais, de empresas do futuro, do novo direito de trabalho, que são fundamentais para a gente começar a executar, para tomar cuidado, higienizar essa relação, seja ela com vínculo de emprego ou sem vínculo de emprego. Muito obrigado e até a próxima.